Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Bom, eu queria começar esse vídeo com um pedido de desculpas, tá? Durante toda a nossa live do último sábado, nós falamos aqui Ricardo Alvim A determinada altura, alguém entrou no chat e colocou que o nome correto seria Roberto Alvim E aí lógico que estabeleceu-se aquela discordância, como eu estava ao vivo, não tive condições de checar E tinha anotado o Ricardo, né? Depois eu vi na revista Exame, que a revista Exame também o chama de Ricardo Alvim Então, eu não o conheço pessoalmente, apenas lamentei profundamente a situação em que ele se envolveu Fazer apologia de um nazista, no caso de Joseph Goebbels E coloquei aqui, fiz um vídeo sobre isso, as razões pelas quais nós devemos nos envergonhar da esquerda Quando aponta o dedo sobre frases, sobre afirmações Mas esquece das suas práticas, ou tenta fazer as pessoas esquecerem das suas práticas e dos seus atos criminosos E fiz também uma retrospectiva sobre a permanência da esquerda no poder Através dos governos de esquerda assumidos E da luta entre os grupamentos existentes na época do Estado Novo O totalitarismo não significa dizer que seja de direita No caso, o nazismo tropical de Getúlio Vargas Ele foi uma coisa que coroou a trajetória da esquerda brasileira Embora muitos elementos do Partido Comunista tenham sido proscritos Até mesmo por uma questão de sobrevivência do esquema Um dos casos mais notórios é o Luiz Carlos Prestes Que teve sua mulher, Olga Benário Enviada para campos de concentração nazistas E somente um governo colaboracionista com o nazismo Um governo que colabora com o nazismo Poderia ter enviado a mulher de um dos seus principais opositores Não necessariamente de partidos discrepantes Mas oposição ao governo, não ao regime Para campos de concentração na Alemanha Então isso é mais uma das demonstrações Depois falei também sobre os campos de concentração Isso na live, né? Mas hoje o tema é outro aqui Eu queria falar sobre Aécio Neves O cidadão me pediu um vídeo sobre Como é que está o Aécio Neves hoje O que é que tem feito o ex-presidenciável O cara que quase foi presidente da República do Brasil Bom, a história é a seguinte Ele só tem que falar também do PSDB Não pode falar sobre o PT Mas aqui no caso era um vídeo sobre a falência do Estado piauiense O PSDB nunca governou o Estado do Piauí O PSDB governou o Brasil O PSDB governa a Prefeitura de Teresina E a gente pode fazer uma comparação entre o governo do Estado do Piauí e a Prefeitura de Teresina? Não! Porque a Prefeitura de Teresina é infinitamente superior em tudo Começa que não tem escândalos de corrupção Em seguida, a gestão é eficaz do prefeito Termino Filho E dos que o antecederam No caso, doutor Silvio Mendes Que foi prefeito também de Teresina O professor Uol Ferraz Que era do PSDB Austero, íntegro Ah, mas existia um erro Sim, claro Nós estamos tratando sobre seres humanos Seres humanos não são perfeitos Então começa por aí Não tem como eu fazer uma comparação Entre o PSDB e o PT no governo do Piauí E no governo brasileiro Todos sabemos Qual foi a grande contribuição que o PSDB deu Para que Lula chegasse ao poder Qual foi a participação do PSDB Na campanha presidencial de 2018 Quando apresentou um candidato que não era competitivo Com a finalidade única De privilegiar Fernando Haddad do PT Mas o caso termina me chamando A reflexão sobre um outro indivíduo Inclusive o Aécio Neves Foi o meu candidato à presidência da República Em 2014 Eu não nego isso para ninguém Não estou aqui para mentir para vocês Eu estou aqui para falar a verdade E não estou aqui para dizer também Que todo jornalista tem que ser santo Como eles fazem aí A ética do jornalismo É o princípio da sua imparcialidade E isso é mentira Eu também já fiz um vídeo sobre isso É mentira Não exige jornalismo imparcial Esses caras montam empresas jornalísticas Para ganhar dinheiro dos governos Aos quais são aliados É por isso que eles hoje Estão completamente desnorteados Fazendo matérias mentirosas Matérias infames Folha de São Paulo Jornal Globo Sistema Globo de Televisão Sistema Globo de Comunicação Está todo mundo pirado Pirou o cabeção O jornal Estado de São Paulo Os grandes jornais viveram a vida toda dos governos E agora foram montados sobre os governos Você tem que ler um livro chamado Minha Razão de Viver Do Samuel Weiner Onde ele fala sobre toda a origem da imprensa brasileira Inclusive o jornal dele O Última Hora Foi montado pelo Jatulho Vargas Quando ganhou a eleição presidencial de 1950 Tomou posse em 1951 E ao ganhar a eleição presidencial Ele precisava de um jornal no Rio de Janeiro Que fizesse o contraponto A oposição que lhe era feita pelo jornal O Globo, Folha da Manhã E todos aqueles jornais impressos Daquele tempo onde realmente prevalecia A comunicação impressa Rádio, televisão, isso aí A televisão chegou em 1950 Mas chegou Não quer dizer que tenha marcado pontos ao chegar O negócio mesmo eram os jornais impressos O Aécio Neves O Aécio Neves Ele ainda está livre E por que o Aécio Neves Ainda está livre É o questionamento que muita gente se faz Ainda hoje Por que o Lula foi preso O Eduardo Cunha foi preso Por que o Ginho Argelo foi preso Ou então aquele gordinho lá da Bahia Aquele gordinho lá Que tinha 51 milhões no apartamento O Geddel Vieira Lima Que também fez parte do governo do PT Então todos os elementos que fizeram parte Dos governos do PT Foram para a cadeia Inclusive o principal que era o governante Está faltando a Dilma também O Aécio hoje é deputado federal Ele tem imunidade parlamentar E a imunidade parlamentar Ele confere o direito de ser processado Apenas com a autorização do Congresso Dos seus próprios companheiros De Câmara Federal Então para que se processe Depois do inquérito Você encaminha para o Ministério Público O Ministério Público faz a denúncia E tem que encaminhar para o Congresso Pedindo a autorização para que esse elemento Seja processado Veja bem Os passos que se tem para processar A não ser que a própria Casa Abrisse um procedimento investigatório No Conselho de Ética Ou na Comissão Processante Específica Por uma denúncia De quebra de decoro parlamentar Eles não acham que corrupção Seja quebra de decoro parlamentar Como fizeram a pressão popular Com José Dirceu Com Eduardo Cunha Terminaram caçando E aí rapidamente eles foram processados E condenados Mas no caso Ele está livre também O segundo motivo Eu aponto aqui três motivos Porque ele perdeu importância política O Aécio perdeu importância política Quando se envolveu lá com O Joesley Batista Que era o principal financiador do PT E cujas empresas foram abastecidas Com recursos do erário brasileiro Principalmente do BNDES Através de empréstimos facilitados Na gestão do senhor Guido Manteiga Depois eu vou dizer que é Guido Manteiga Mas eu chamo como Manteiga Na gestão do senhor Guido Manteiga Foram liberados empréstimos E ainda antes também Sob ministros anteriores O senhor Palocci Que hoje é dedo duro do PT Então você vai ao próprio adversário Pedir dinheiro Isso mostra que não existe nenhum caráter O indivíduo Ele não tem um lado O lado dele é aquele que lhe dá Ou lhe oferece condições financeiras Para seguir adiante Na sua jornada de enganação Na política É lamentável Eu estou dizendo isso aqui também Sem qualquer Sem qualquer assodamento Porque são fatos Então ele não tem mais importância política Ele é um zumbi Da política brasileira Conseguiu Ele era senador da república Foi candidato A presidente da república E teve como Gleisi Hoffman Que descer do pedestal do senado Para ser candidato A deputado federal Porque não se reelegeria Senador Talvez até se reelegesse Ninguém pode dizer Que não se reelegeria Porque não foi o que aconteceu E o jornalismo Só pode se reportar Sobre o que aconteceu Não pode tentar adivinhar nada Como faz a imprensa brasileira Que deveria montar Tenda de pai de santo Ele pediu 2 milhões e 600 mil Depois alegou Que era a história De um apartamento Que ele estava Negociando Com esse cara Uma gravação Ele falou que Ia mandar o primo dele buscar Porque Retirava qualquer tipo De possibilidade dela E uma pessoa daquela Descartável Poderia ser morta Quer dizer O cara brinca com a família Desse jeito Não tem respeito Pelas pessoas Usa o sujeito Está usando o cara E desrespeitando o sujeito Bom Outro fato Sobre a questão política Do Aécio Que ele fez com que Ele perdesse a importância política É a sua Controversa participação Na questão do impeachment Da ex-presidente Dilma Da presidente Que foi afastada Pelas pedaladas fiscais E deixaram Livre para ser candidato Ficou em quarto lugar Na eleição de Senado Em Minas Gerais Talvez o Aécio Tivesse ganhado dela Na eleição de senador Mas ele foi contra o impeachment No começo Se recusou a receber manifestantes De três grupos Que atuaram decisivamente Que são grupos populares Recrutados Nas mídias sociais Que eram O grupo MBL Revoltados online E vem para a rua Fizeram uma caminhada De centenas de milhares De quilômetros Até Brasília E quando chegou lá O Aécio Não vou receber Porque não se fala Em impeachment Aqui É proibido Falar em impeachment Tem a gravação Desse cara Dizendo isso Foi contra o impeachment Depois votou Pelo impeachment Quer dizer Nem posição tinha Foi pelo Guiado pelo traseiro No Nordeste A gente tem um ditado Que é assim Guiado pela bunda Foi guiado pelo traseiro Para ser Civilizado O terceiro ponto Foi a campanha De depreciação moral Contra ele Patrocinada pelo PT Naquilo que se chama Comumente De assassinato De reputações Eu tenho um livro Do Romeu Tuma Jr Tem dois volumes Escrito pelo Júlio Claudio Tonholli Foi pedido Inclusive Sua expulsão Do PSTB Foram feitos Dois pedidos Todos dois Arquivados O que mostra Que ele ainda Tem muita força No PSTB Bom Eu não falei Do PSTB Mas falei Do Aécio Neves E ele Esteve internado Agora no final Do ano Para se submeter A um procedimento Cirúrgico Ele é um cidadão Que já tem Cinquenta e poucos Anos de idade Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco E ele passa bem Ainda do recesso Ao lado dos seus Familiares Um passar Lamentável Porque quando se olha Para trás Para trás E se vê O que podia ter sido Se olha para agora E se vê O que realmente se é Aí Cai a ficha do camarada Você faz O que é que eu fiz Com a minha vida O que é que eu fiz Com o Brasil Desonrando inclusive A memória do seu avô Tancredo Neves Que foi eleito presidente Morreu Sem tomar posse Deixe o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Muito obrigado Tony Rodrigues Além da notícia O que é que eu fiz